Refúgios Únicos está no ar hoje aqui no Copan. E lá em cima, gente, um apartamento que é simplesmente deslumbrante. Vamos lá conhecer. Olha, eu vou dizer para vocês, eu conheço alguns apartamentos aqui no Copan, já vi reformas por aqui, mas igual a essa aqui, igual a essa, eu nunca, nunca vi. Isso é absolutamente incrível, incrível. É a soma de dois apartamentos. Duas unidades em torno de 140 e poucos metros quadrados e a gente tem 287 metros quadrados aqui entre os dois lados. E, gente, essas salas, essas salas são espetaculares com a linha de janela absurdamente contínua, com uma vista sensacional, porque a gente está no andar super, super alto por aqui. E lugar para você criar espaços do jeito que você quiser. Dá para ficar bem maluco por aqui. A proposta é ter algumas peças que são em concreto, como essa aqui, esse balcão. Lá tem uma mesa de trabalho, mas é lógico que você pode pensar em outras coisas e modificar eventualmente para o seu gosto. Mas essa base é uma base muito, muito linda e é muito gostoso estar por aqui, porque entra luz, tem ventilação. Todas essas janelas, as janelas que estão colocadas para o lado de lá, são todas anti-ruído, então você tem muita tranquilidade aqui. Mas se você quiser ventilação, abre-se as painéis da parte de cima ou da parte de baixo, mais as aberturas para o lado de lá, vai ter ventilação muito, muito boa o tempo inteiro e muita luz. E essa vista que é maravilhosa, simplesmente incrível. Dois apartamentos juntos. O que aconteceu? Esse lado de cá tem uma grande suíte que hoje funciona como uma sala de cinema para o proprietário, que tem portas, camarão que abrem e fecham. Então, se você quiser isolar e usar eventualmente como um quarto, porque tem um espaço de closet enorme, mais um super banheiro com os cobogós, luminosidade sensacional desse lado de cá. Para lá, a gente já chega. Antes, eu quero mostrar a cozinha para vocês. A cozinha é um outro espetáculo, ela é toda integrada com essa parte de estar. Dá para você usar o tempo inteiro, quando você está sozinho, quando você está com a sua turma. A proposta aqui são dois balcões, um balcão de concreto, que pode ter uma mesa aqui para refeições diárias, mais um espaço de trabalho, mais espaço para você colocar todas as coisas. Essa proposta aqui de uma estrutura de concreto para estante, para fazer uma coisa que conecta muito bem a área social com esse lado de cá. Lá no fundo, tem um lavabo super, super bacana, iluminado, ventilado, incrível. E para o lado de cá, uma lavanderia gigantesca, com espaço para tudo o que você quiser. Esse lugar, já dá para, sabe, aquele lugar que você pensa assim, está com os amigos e está todo mundo por aqui, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tem ventilação e iluminação para lá, tem vista para o lado de cá e você vai curtir demais, demais isso aqui. Agora vamos conhecer o outro lado do apartamento. Para esse lado de cá do apartamento, a gente tem outras duas suítes. Uma está colocada aqui, atrás desse elemento curvo, que é lindo, ele faz uma composição tão bonita com essa sala e é super usual. Uma suíte de hóspedes, um quarto para um jovem, enfim, dá para pensar em um monte de usos também, além do uso como quarto. Na passagem, aqui na lateral, a gente chega na varanda. Esse apartamento tem uma varanda, que foi construída a partir do que já foi a lavanderia desse apartamento do lado de cá, com os cobogós abertos e um espaço para você colocar rede, plantas e curtir a vista para o lado de lá. A outra suíte, banheiro super, super confortável, com espaço de ducha que você nunca viu na vida. Mais uma grande janela e tudo o que você precisa realmente para você ter uma vida sem igual aqui no Copan. Ninguém vai morar tão bem quanto você por aqui, isso é certeza. É claro que eu tinha que terminar por aqui, nessa suíte que está ligada com a varanda, só para dar uma ideia pouquinho de como cada cantinho desse apartamento é espetacular, esperando você para ter uma experiência absolutamente única aqui no Copan. Entre em contato com a Fernanda, marca uma visita e venha até aqui. Música 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 Música